Eu não tenho vergonha de ser, eu quero te amar, te amar Vem me beijar, quero tanto te amar Vem que meu povo desejar teu prazer Quero tentar o seu colo e dizer Quero tentar o seu colo e se encontrar Com o seu riso afastar Coração feito de lindo E na terra pelos rios pode morrer Vem que meu povo desejar teu prazer É a luz que me arrepia Traz a força e a magia Da pureza que eu sonho Mas eu também vou Essa aí passou, essa aí passou, essa aí passou Não tem louca, minha mentira é melhor você parar Não tem louca, minha mentira é melhor você não quer Não quer, minha mentira é melhor você não quer Mas não me ajuda a segurar Só não quer gostar de você Não tem louca, minha mentira é melhor você não quer Não tem louca, minha mentira é melhor você não quer Não tem louca, minha mentira é melhor você não quer Não tem louca, minha mentira é melhor você não quer Não tem louca, minha mentira é melhor você não quer Não tem louca, minha mentira é melhor você não quer Não tem louca, minha mentira é melhor você não quer Não tem louca, minha mentira é melhor você não quer Não tem louca, minha mentira é melhor você não quer Fácil, não Morena de caçombo Não deixa-me não somar Meu amor tá com a moita Se o senhor é de moça Se o senhor é de moça só Se o senhor é de moça A primeira pista Força dessa conquista Descobre Olha que brato bandera E tu papá E tu papá